Oi pessoal, eu sou a Lívia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, segunda parte do nosso sábado. A primeira parte postei no último vídeo postado e agora o segundo pedido da noite, né? Que vai ser uma pizza meia brócolis, meia franca e pira. Eu já tinha feito o bacon, acabei deixando torrar demais, né? Fiquei colocar lá pra fazer de novo. Tipo assim, não tá super torrado. Mas tá além do que eu gosto e aí eu tô fazendo outro e aquele dia eu faço alguma coisa pra mim e pro Júnior comer. Aí eu vou abrir uma borda tradicional aqui. Pra fazer meia brócolis, meia franca e pira. E aí pessoal, o que vocês acharam de lá do restaurante? Eu não consegui filmar muito, né? Vou ver se essa semana que vai vir agora eu consigo filmar mais. Aí vai ser melhor. Mas o que mais tá saindo lá é par mediano mesmo. Tem o pequeno, né? É prato feito e o pequeno e o normal. O normal é 24, mais barato. E o pequeno é 20. Aí o de contra filé é um pouco mais caro. Eu não lembro exatamente quanto. Minha parte é fazer a comida, né? Isso aí eu garanto. Aí fica pronto lá, né? O arroz, o feijão, a farofa, algumas coisas assim. Mas de resto, finaliza na hora. Batata, os acompanhamentos, né? Se for macarrão, por exemplo, eu deixo o macarrão cozido. Aí se for com molho, eu faço ali rapidinho com molho. E se for ali óleo, faço ali óleo. Vou ter que ir ali pegar o meu frango, que eu esqueci no micro-ondas. Mas já vou colocar aqui o brócolis. Eu aproveitei e dou uma olhadinha no bacon. Eu coloquei no air frango. E ele tava meio congeladinho, né? Porque eu corto bastante quantidade e deixo congelado, né? E aí eu tirei um saquinho, mas ainda tava meio congelado. Não quis colocar no micro-ondas. Eu tava esperando o Júnior me mandar um ok pra eu começar a fazer a pizza, né? Porque ele tinha ido entregar o primeiro pedido. Que foi dar cinco pizzas. Jogar o salzinho aqui. Vou lá pegar o frango. E aí eu já volto pra continuar a montagem dessa pizza. Vou colocar aqui o frango. Mexi lá o bacon. E aí eu coloco um pouco do milho agora. E um pouco em cima. Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela. Esse frango que eu faço pra pizza, ele fica bem gostoso. Cheiroso. Ah, é o restante do milho. Nossa, gente. Eu tava aqui na pizzaria e eu escutei o lixeiro passando. Esqueci de colocar o lixo pra fora. Ai, que raiva. Agora já foi. Aí eu não dava tempo de correr. Que eu já corri atrás de lixeiro. Não é brincadeira. Agora eu não corro mais, não. Tô grávida. Vai que eu caio. O chão daqui de casa é meio escorregadio. Ó. Bora levar pro forno. O forno ainda tá quente, né? Que eu deixei a chama ligada. Ó, bem baixinha. Aí agora que eu ponho a pizza eu aumento. Pra assar. A pizza. Já vou tirar aqui a pizza. O lixeiro acabou de chegar. Ele faltou 20 minutos, mas ele chegou em menos tempo. Senão a pizza já ia tá pronta pra ele chegar. E eu que na volta pra casa aqui, todo dia eu passo na frente do Burger King, né? Daí eu tô saindo do trabalho, tô vindo pra casa, saindo lá do restaurante. Tá meio calor, nossa. A vontade que dá de comer um sorvete todo dia. Meu Deus do céu. E eu não tô tomando, porque eu não posso. Não devo, né? Mas que dá vontade todo dia. Todo dia eu olho assim pro drive-thru. Eu nem falo nada, eu só olho. Fico bem. Vai que dá vontade. A vontade é grave. Prontinho. Meia caipira, meia frango com bastante beiquinho. Nossa cliente e seguidora do Cineia geralmente pede pizza todo sábado. Acabou de fazer seu pedidinho. Ai, eu já esqueci de pegar o palmito. Vou lá pegar o palmito e aí eu continuo na página da pizza, que são dois pedaços de palmito. Peguei lá o palmito. Ai, gente, o cachorro tá latindo, não é? Ô, Júnior, vai lá dar uma olhada no Léo. O Léo lá. Tá latindo. Tá latindo. Tava conversando com a minha sogra de ver se precisa levar ele no veterinário. Porque eu acho que é mais controle da dor que ele sente, né? Porque ele não consegue levantar direito. Tá barato. Ai, gente, é triste ficar chuva quando tá ficando velho. Deixa eu contar. E esses tempos de chuva parece que ele piora. Fazer aqui uma bordinha, né? Que eu sempre faço. Pode? Põe o paninho pra ele. Deixa ele entrar. Ele fica lá na sala. Porque se ele fica com a gente, se ele não tá sentindo dor, não tá mal, aí ele fica tranquilo. Porque ele só quer saber de ficar dentro de casa agora. Eu peguei uma quantidade de palmito aqui, mas talvez sobre. É meu último palmito que eu tenho. Eu queria comprar mais, mas não achei pra comprar no mercado da marca que eu gosto. Tinha só as marcas ruins lá, daí eu não comprei. Dependendo de como saísse hoje, eu já não conseguia fazer. Às vezes fica uns pedacinhos de tomate mais durinho, porque o meu liquidificador não bate direito. Vamos lá, separar aqui os pedaços. Vai ser três pedaços de calabresa, com cebola mesmo. Aqui eu tenho 188 gramas de calabresa. Aqui eu uso 500, né? Pra pizza inteira. Aí, três pedaços também de atum. Vai ser de atum com um pouquinho de cebola e mussarela. Esse atum anda mais branquinho. Aí aqui vai um pouquinho só de cebola, só pra dar um tchan. E aqui vai cebola mesmo, que é a cebolada. Essa cebola ficou tão bonitinha, cortadinha, soltinha. Daí a palmito. É só mesmo o palmito e mussarela e bacon, depois que eu vou finalizar. Então eu já vou cobrindo aqui. Então eu vou cobrindo aqui. Então eu vou cobrindo aqui. E aí Pronto, agora eu já levo ela pro forno, hoje foi bem rapidinho o pedido dela pra entregar, porque não tinha mais nenhum ainda, né, ó, já vou levar pro forno pra assar. Nossa, hoje a lua cheia, eu acho, a lua tá tão bonita. Prontinho, agora é só assar. Pronto, 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 agora é só assar. Vamos lá. 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 E tá pronto Nossa pizza meia brócolis 2 Meia marguerita Já abri as duas pizzas Já vou rechear agora Tem um cliente mandando mensagem Vamos ver se vai Fechar o pedinho Vou pegar aqui 300 de mussarela Normalmente eu uso até Pesado a mussarela O resto eu faço no ouro Catupiry também Agora os queijos Assim eu faço mais no ouro Nossa pizza de 5 queijos Nossa ela é boa 300 gramas de mussarela Aí eu coloco umas 70 gramas de parmesão 70 de provolone Bem recheado Mas bastante queijo 200 gramas De requeijão De requeijão Prontinho E agora eu coloco Tudo assim De gordãozolo O Junior tá mandando mensagem Será que o cliente não desceu? Acontece bastante isso O cliente fala que vai descer Não sei por que não desce Não sei por que Mas faço Acontece Aí ó Prontinho Agora eu já levo pro forno E faço a outra pizza Vou fazer agora Meia brócolis Meia portuguesa Só que tem que confirmar Se era português A 1 ou 2 Prontinho Prontinho Procurei 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 Não é brócolis 2 Prontinho 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 5 queijos já está praticamente pronta já vou tirar já vou tirar aqui essa é queijuda, nossa é queijo padedeu prontinha nossa deliciosa 5 queijos agora é só rechear a parte aqui da portuguesa que eu já tenho a 150 gramas de prejuízo e a linha quero ver se eu arrumo um jeito de colocar o celular para gravar no restaurante de um jeito que fique legal para depois eu mostrar para vocês porque se for para gravar na hora eu não lembro aí é correria e não dá para gravar prontinho vou levar para o forno e aí eu já mostro o resultado para vocês tirando a segunda pizza do Diego agora é português sem cebola? é e e está pronto, finalizado mais um pedido do Diego bora lá fazer mais um pedido o Junior já está voltando disse que em 14 minutos ele está de volta como geralmente ele chega até antes eu já posso ir fazendo a pizza mas aí eu não coloco para assar direto né eu espero um pouquinho e coloco para assar meia frango catupiry meia margarita e hoje já saíam umas pincinhas hein gente acho que com essa aqui é da 11 e aí 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 Sempre tento tomar cuidado na hora de esticar, porque as vezes eu estico muito, então eu vou esticando bem devagarinho. Tá lindo, o frango tá acabando, fiz semana passada, mas não fiz muito, daí não dura nada. Tô cheia de salsinha ali pra picar. Do restaurante que eu comprei, não deu tempo de picar lá. Aí trouxe pra casa. Ai ai. Paranelizão. Quando a gente começou o ano a gente deixou acabar muita coisa né, tudo teve que comprar pra começar esse ano. Daí foi pesado assim né, pra comprar todas as coisas. Daí agora a gente tá com bastante coisa ali ó. Essa semana mesmo eu comprei um pacote de 5kg né, de calabresa. Comprei um de bacon também que acho que tinha uns 5, 6kg. Prontinho, agora é só colocar uma. Mas a minha mussarela, por exemplo, que eu tinha comprado, agora acho que só tem uma barra. Catupiry, tive que comprar um no mercado e já foi mais caro. Tava 45 eu acho. Por isso que quando a gente faz as contas, a gente tem que fazer as contas num preço mais alto um pouco. Porque se não sai perdendo. Prontinho, agora só espera um pouquinho e já eu levo pra assar. Tirando já que você fica bem. Escolhi um apetitinho ali o manjericão. Prontinho, mais um pedido finalizado. Pediu também uma coca, daí eu já tirei ele da geladeira que é pra eu não esquecer. E bora fazer a última do dia. Já deu meia-noite agora. A cliente me deu mensagem faltando uns 10 minutos. Pra gente fechar. E eu não sou boba nem nada sem ter pedido, né? Mas vocês já acreditam que é uma cliente que não fazia pedido desde 2021? Eu nem lembrava dela, mas tinha conversa lá no WhatsApp. A gente não apaga as conversas, né? Tá isso que eu fazendo. Meia-longo, meia-margarita. Fui cortar meu longo no processador de um jeito diferente, achei que ia dar certo. O longo virou, aí ficou umas fatias meio estranhas. No final das contas, é fatia igual, né? Ficou tão lindo, né? Ficou tão lindo. Vamos ver agora na hora da montagem. Vou pegar aqui a mussarela pra parte de mangueirita. Panezão. Tomate. Nossa, fui pegar um tomate, ele tava podre. Ah, fiquei triste. E o longo, ó. Ficou umas fatias meio tortas. E essa não tá tão torta, porque essas foram as primeiras. Teremos que ficou mais torta ainda. Essas que não tem muito formato, eu vou colocando no meio. Fazer o quê? Aí eu coloco um pouco de mussarela, né? E aí eu coloco um pouco de mussarela. Ficou certo no final da chuva. Vou levar pro forno e aí já mostro o resultado pra vocês. A gente já tinha até guardado o carro, achando que não ia sair mais lá. E aí saiu. E aí saiu. E aí 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 Ó E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.